Pessoal, você sabe qual que é uma das principais coisas das pessoas não crescerem? É o medo Medo com a procrastinação É engraçado Sabe por que? Tipo, é perguntas igual tem aqui, tem a caixinha Terminei a faculdade, estou fazendo um curso em Java Mas ao mesmo tempo eu sinto o otimismo Mas fico com medo de não evoluir Cara Cada pessoa é única Eu percebi que cada vez as pessoas estão ficando com mais medo De não conseguir evoluir Eu acho que é por causa da pressão do mundo, da sociedade Muita informação, isso é normal Mas no desenvolvimento da minha carreira Eu tinha medo de fracassar Eu tinha medo de ficar pobre Eu tinha medo de morrer pobre Isso era meu medo Meu medo era nunca comprar o carro que eu quis Nunca comprar a casa que eu quis O meu medo era o que? Ficar doente e não ter dinheiro O meu medo era o que? Precisar ajudar o pai e a mãe e não ter dinheiro pra isso Eu tinha esses medos Agora, medo de não conseguir evoluir Eu não tinha isso não Eu tinha medo sim de me ver pobre, fracassado Então eu tinha uma garra tão grande pela evolução Pelo conhecimento Eu acordava todo dia Eu vou conseguir Eu vou conseguir o que eu quero Estuda dia e noite Chora Sofre, esperneia Tinha coisa lá que demorava 3, 4 meses pra aprender O medo que ficava batendo aqui Meu Deus do céu Eu não posso ser um perdedor Não posso ser um perdedor Agora, o engraçado que é o seguinte As pessoas Não tem medo de gastar horas no Instagram Vendo bobagem Não tem medo de gastar dinheiro com cachaça Não tem medo de gastar dinheiro com coisas fúteis Com roupas de marca sem necessidade Não tem medo de ficar por aí enchendo a cara Curtindo, festa, usar droga As pessoas não tem medo Mas as pessoas tem medo de estudar Gente, eu recebo cada pergunta no meu inbox As pessoas tem medo de estudar Da onde que estudar vai ser ruim? Da onde que estudar? Da onde? Da onde? O livro não vai te morder Não vai te arrancar pedaço O curso online não vai te matar Te arrancar pedaço Se você quer evoluir Você tem que colocar conhecimento pra dentro Da tua cabeça Colocar conhecimento pra dentro Você tem que resolver problemas das empresas Pra você avançar e entrar no mercado de trabalho Se você não tem conhecimento dentro da sua cabeça Você não serve pra nada Você vai ser um inútil E as empresas não precisam de pessoas inúteis Pessoas inúteis já tá Tá cheio aí Por isso que é tão difícil achar Um programador bom Hoje em dia As empresas Abre 100 vagas Chama lá mil pessoas Contrata dois As pessoas não tão sabendo nem pesquisar no Google As pessoas tem medo de pesquisar no Google As pessoas tem medo de ler um tutorial As pessoas tem medo de escrever um código ali Não vai recar pedaço Não vai te matar Não vai doer Você estudar Estudar online Fazer faculdade Fazer curso online Youtube Livro Curso online Igual o meu de Java Estudar todo dia Acorda com vontade Você só vai evoluir Você tem que ter medo de ser um perdedor Tá? Então você tem que acordar todo dia com garra Trocar Parar de ficar vendo videozinho de bobeira Na internet Coisas que não agregam nada Tira de toda a sua rede social Vai removendo Não tem interesse naquelas bobagens Que não te agregam em nada E começa a seguir pessoas que vão te ajudar Pessoas que tem a ver com a tua profissão Que você quer chegar Aí sim você vai evoluir Eu fico até assustado Tipo eu respondo Eu respondo algumas perguntas assim A galera manda mensagem pra mim Alex eu tenho medo de não aprender Medo de não aprender Mas você tá estudando todo dia? Não Vai fazer o que então? Medo de não aprender Cara Aí você vai morrer com aquele medo de não aprender Não vai estudar Não vai aprender nada Não vai ter estudo Não vai ter profissão Vai morrer o inútil Vai morrer o inútil Cara Pensa nisso Se você não tem herança milionária Se você não tem dinheiro no banco A única forma é o que? É você estudar pra ganhar uma vida digna Ter uma profissão Resolver problemas de empresas E de muitas pessoas Porque é assim que vem o dinheiro O dinheiro vem de você resolver problemas das pessoas De empresas e de pessoas E você resolve como? Com conhecimento Você pode ser um programador Pode ser um médico Pode ser um psicólogo Pode ser qualquer coisa Você vai resolver problemas de pessoas É daí que você vai fazer a tua profissão E o dinheiro vai retornar pra você Pensa nisso E aí